Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar revelando a vocês a origem dos Namekos Eidins, é isso mesmo. Obviamente esse vídeo aí é tirado do anime de Dragon Ball e também, obviamente, agora do mangá de Dragon Ball Super que está em andamento, atualmente está em torno aí do episódio 70, perdão, do capítulo 70. Beleza? E antes de começar galera, eu quero aí indicar o canal do meu amigo aqui, Tanjiro7. Então, no caso galera, ele faz aí AMV de Demo Slayer, é isso mesmo. É um anime aí muito interessante, digamos aí que é o top aqui do canal. Então eu indico a todos vocês passarem lá no canal do meu amigo e deixar um comentário que venha pelo meu canal. Beleza? Galera, a segunda informação aí seria o grupo do Discord aqui do canal do Bucky. Será o segundo link da descrição. O canal do meu amigo Tanjiro7 será aí o primeiro link da descrição. O segundo link da descrição é o grupo aí do Discord. E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky, que está um grupo muito interessante. Já já vai bater aí 100 pessoas nesse grupo aí do WhatsApp. No Discord já passamos aí de 100 pessoas. Então eu conto aí com a contribuição de todos vocês. Beleza, galera? Também não saia do vídeo sem deixar seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. E galera, lembrando a todos que eu vou focar agora essa semana que entrar mais em vídeo de Kimetsu no Yaiba. Então não estranhe se vocês verem muitos vídeos de Kimetsu no Yaiba agora essa semana. Então eu peço que também deixem nos comentários vídeos de animes que você quer aqui no canal. Beleza? Vai estar me ajudando bastante para estar trazendo conteúdo a todos vocês. E para isso também eu peço que deixe o like para estar me ajudando a fazer próximos vídeos. E para esse vídeo aí ser recomendado pelo YouTube. Beleza? Falando tudo isso, galera, bora começar. Na era clássica de Dragon Ball, Piccolo Daimayo se auto-intitulava um demônio. Mas Zayu explicou que na verdade, tanto ele como Kami-sama pertencia a um planeta distante. Chamado Namekusei. A Sagra Frieza aconteceu neste lugar, que acabou sendo destruído, mas retornou como Nova Namekusei. Depois desse evento, os Namekuseis ficaram esquecidos, mas voltaram em Dragon Ball Super, durante o Arco de Moro. Agora galera, vamos falar aí do reino dos Namekuseidins. É algo muito importante aí para essa explicação que eu estou dando agora. Nos últimos capítulos, galera, há uma cena em Nova Namekusei, onde Mori, o atual ancião, ensina um pouco mais sobre a origem da sua raça. Segundo Mori, eles vieram de outro reino. Com base nessa informação, concluímos que Piccolo não é do universo 7. Mori não deixou claro do que se trata esse novo reino. Não sabemos se ele está se referindo a outro universo ou até mesmo a uma dimensão separada, como a do reino dos demônios, por exemplo. Essa revelação é extremamente importante para o futuro da série. Afinal, os Namekuseidins são os principais responsáveis pela criação das esferas do dragão. E é possível que o autor esteja finalmente construindo a história desses seres e qual o impacto aí, galera, que ele vai ter. E além disso, a explicação mostra o motivo de existir Namekuseidins espalhado por diferentes planetas, como os que vivem em cereal. É obviamente aí o lar de granola. E vale lembrar ainda que isso pode servir como uma forma de tornar Piccolo mais relevante. Essa ideia é reforçada pelo fato de o personagem ser considerado aí o favorito de Akira Toriyama. E levando em conta, galera, o aumento extraordinário dos níveis de Goku e Vegeta. Que fazem deles aí os personagens principais o tempo todo. E parece ser uma boa hora para desenvolver Piccolo e dando aí um papel muito maior. E o que tudo temos agora, galera, é que os Namekuseidins viviam em um reino. Não sabemos aí se é uma dimensão paralela, se é um outro universo. Enfim, tem Namekuseidins, galera, espalhado em todo o lugar. Então eu creio aí que nessa nova saga de Dragon Ball Super, eles vão enfatizar bastante aí os Namekuseidins. Por até mesmo trazer novas esferas do dragão, novos, digamos, entre aspas, um Sheilong. Então assim, no caso, eu creio que essa saga, que esse arco aí novo de Dragon Ball Super, traga mais explicação sobre esse reino aí dos Namekuseidins. Beleza? Eu quero que vocês deixem aí, galera, nos comentários, o que vocês acharam do vídeo. E qual a sua explicação sobre esse reino aí que é falado nesse vídeo. Obviamente aí foi tirado do mangá de Dragon Ball Super. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, Tubuki. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.